Antes de mais, em nome da Câmara Municipal da Calheta, quero agradecer a vossa presença e também à semelhança daquilo que tenho feito nos anos anteriores. Cabe-me, a mim como atual Presidente da Câmara e ao Tónio como Vice-Presidente da Câmara Municipal da Calheta, agradecer a todos aqueles que de forma direta e indireta colaboram que ano após ano se concretiza-se a festa dessa forma. E também um agradecimento muito particular, porque é justo fazê-lo, agradecer aos nossos funcionários que se esforçam, que se empenham e que têm gosto em criar esses espaços e em fazer com que uma festa aconteça. E, portanto, eu peço de uma salva de palmas para eles, se fizerem o favor. Quero também deixar um cumprimento muito especial e de agradecimento e de amizade às pessoas aqui presentes. O Sr. Diretor Regional da Agricultura, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. O Sr. Presidente da Câmara de São Roque, a Sra. Vice-Presidente da Câmara de São Roque, o Sr. Presidente da Câmara das Lares do Pico, o Sr. Presidente da Câmara da Madalena, a Sra. Vice-Presidente da Câmara das Velas, o Sr. Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, o Sr. Presidente da Câmara da Graciosa, os seus dois Presidentes da Ilha da Assembleia, ao amigo Eduardo Guimarães e ao amigo Clímaco Ferreira da Cunha. Também obrigado pela vossa presença. Naturalmente, já fiz o agradecimento, mas também cabe, e porque foi há momento, agradecer àqueles que se empenharam nesses carros alegóricos que demonstram sempre um pouco da nossa identidade e daquilo que é a nossa história. De uma forma breve, também dizer-vos o seguinte. No decorrer dos últimos quatro anos, apresentámos uma ideia para o desenvolvimento da calheta. Essa ideia, essa ideia, parte de uma equação muito simples. Havia um trabalho que era necessário fazer de recuperação financeira da nossa idilidade. Sem isso, sem isso, não era possível passar para outro passo. Foi um trabalho de esforço, foi um trabalho de dignidade, mas foi um trabalho que estamos cientes que num futuro próximo vai permitir que o Conselho da Calheta valorize o que é seu e valorize as suas pessoas. É hoje com orgulho que digo que a Câmara da Calheta é um dos municípios do país que paga a mais pronto os seus fornecedores. É também com orgulho que o digo que estamos em vias de sair do saneamento financeiro e que dentro de dois anos e meio a Câmara da Calheta vai ser eventualmente das câmaras do país com mais saúde financeira. É também com orgulho que o digo que hoje passámos a ter dinheiro na nossa conta e para falar de uma expressão muito simples, que nos possa permitir fazer investimentos futuros e que nos possa, sem dúvida alguma, também entrar naquilo que é o quadro comunitário e que permite a todas as autarquias e não têm permitido à nossa fazer projetos de grande infraestruturação e de saneamento para a nossa ilha. De uma forma muito sucinta, também gostava de deixar aqui alguns daqueles que são os planos para o futuro da nossa autarquia e que nós entendemos como não só estruturantes, mas necessários. Falamos, por exemplo, da nossa sede do Conselho. Neste momento decorre um trabalho, como todos sabem, junto à escola que vai não só permitir a requalificação desse espaço, como vai permitir a abertura de uma nova via, como também vai permitir a criação de um novo espaço. Está em fase de elaboração um projeto para a requalificação total da Vilha da Calheta e que inclui, entre outras coisas, um espaço que nós vamos dignar por espaço de sabores e outro, um espaço de tradições. Para além de outra parte, está neste momento em curso a abertura de uma nova via junto ao Lassete que vai possibilitar a criação de uma enorme área que no futuro próximo vai possibilitar a construção de novas moradias. Por outra parte, temos um conjunto de propostas para todas as freguesias do Conselho. desde espaços de restauração, como sejam na Pontinha e na Freguesia do Topo, como sejam na Fagé dos Vimbos e na Freguesia da Ribeira Seca. Temos a intenção e a possibilidade financeira de desenvolver projetos que visem a criação de infraestruturas sanitárias e de outro género, também de criação de zonas balneares, como sejam na Fagé dos Cubos, como sejam nas Fagéias do Norte Pequeno, como sejam no lugar do Porto Novo da Ribeira Seca. Para além de tudo mais, ainda existe a possibilidade, porque devo lembrar isso, porque isso é um passo fundamental para o desenvolvimento do Conselho da Calheta. Dentro de cerca de dois anos e meio, o dinheiro que nós gastamos hoje a pagar a dívida, que é mais de um milhão de euros, vai ser possível gastá-lo em investimento. Isso é fundamental as pessoas entenderem. Como por vezes se fala que somos a Câmara Municipal com o IMI mais elevado, também não é verdade. Nós já reduzimos em três dimensões para as famílias, já reduzimos o índice de coeficiente de localização, sobretudo na Vila da Calheta, e isso é mais de um passo. No próximo ano vamos inclusivamente eliminar a derrama. Portanto, a partir do momento que nós tenhamos essas dívidas de parte, será possível fazer um conjunto de infraestruturas que, sem dúvida alguma, vão melhorar em muito o nosso Conselho. Para além do mais, é importante perceber que as autarquias locais só se desenvolvem com a iniciativa privada, e daí também deixo sempre o apelo a todos os investidores, e felizmente nós começamos a ver um leque de investidores que procuram o Conselho da Calheta para fazer esse investimento, e é nesse sentido que vamos fazer um apelo. A nossa festa em si, como certamente já muitos observaram, gira em torno da tradição, dos sabores e da natureza. É também porque o cenário atrás de nós, assim o indica, felizmente começamos a ver empresas viradas para o turismo de aventura, felizmente começamos a ver pessoas que entendem que o alojamento local é uma fonte de rendimento, e portanto, se nós formos capazes de nos unirmos em torno dessas ideias, certamente que num espaço muito curto de tempo, a Calheta terá outra visibilidade. Aliás, ainda o ano passado, tivemos a oportunidade de lançar uma marca que se chama Calheta, Município e Capital das Fajãs. E não é à toa, a título de exemplo, que ainda este ano, um concurso que vale o que vale, mas para terem a noção, mais de 400 aldeias de todo o país se candidataram, e nós, Conselho da Calheta, somos o único município do país que temos duas aldeias inscritas na final, sejam elas a Fajé dos Cubos e a Fajé de São João. Portanto, isso é mais um marco de que o trabalho que tem sido feito está a ser reconhecido e que, de facto, a nossa ilha tem muito potencial. Aqui entre nós, temos os seus presidentes da Câmara do Pico, o seu presidente da Câmara da Horta não teve a possibilidade de se deslocar até nós por questões pessoais. Temos também vindo a desenvolver o conceito de triângulo. É um conceito que tem evoluído, é um conceito que começa também a fazer marca, não só a nível da região, mas também além fronteiras, e todas as nossas ilhas se refletem no número de pessoas que nos visitam, mas também tenho entre nós o seu presidente da Câmara da Angra e o seu presidente da Câmara da Graciosa. Isto para dizer o seguinte, o Grupo Central, com as suas cinco ilhas, define uma realidade económica e social da maior importância. E, portanto, considerando a sua diversidade cultural, considerando a sua diversidade de produtos, considerando as suas tradições, penso que é importante que as cinco ilhas do Grupo Central se unam e sejam capazes de, em conjunto, porque, no fundo, vai haver clientes, espaço de termo para todas, e vai haver capacidade de os nossos produtos estarem sempre em cima da mesa, que nós façamos um trabalho conjunto para que todos possamos beneficiar. E, portanto, daí também o convite aos dois amigos presidentes de Câmara, o senhor presidente da Câmara da Praia, também por questões de saúde, não pode estar presente, mas penso que deixo aqui essa mensagem de unidade e de importância que esse Grupo Central tem no contexto açoriano. Por outra parte, não posso, não posso deixar de agradecer, porque faz hoje o nosso quarto festival que nós estamos a organizar, toda a envolvência da nossa população do Conselho da Calheta. É um sinal e é um sintoma de quando as pessoas têm interesse, quando as pessoas são chamadas a participar, de facto participam. E eu sou daqueles que acredito que este Conselho ainda tem muito para dar, que este Conselho está recheado de boa gente, que este Conselho tem uma potencialidade a nível dos seus produtos, a nível da sua tradição, a nível dos seus gostos, a nível das suas feijãs, de facto, que passa muito para além fronteiras e que nós devemos todos ser capazes de desonirmos em torno dele. Por fim, vamos ter oportunidade nesta festa de, mais uma vez, dar um contributo, que não é um contributo nosso, é um contributo de uma pessoa nossa, que, mais uma vez, como eu costumo dizer, tira do seu tempo para tornar o nosso tempo melhor. E vai-nos falar, e fez um trabalho, sobre algo que vai muito para além de nós, que é o culto ou a prática do Divino Espírito Santo. é algo que nos supera sempre e, como eu também costumo dizer, a vida que nós vamos percorrendo, o nosso caminho, tem sempre aqueles que estão entre nós e tem sempre aqueles que estão para além de nós. Mesmo que a gente não os saiba interpretar, mesmo que a gente, às vezes, não saiba como é que os sente, mas eles estão sempre entre nós. E, portanto, não só me sinto envaidecido por esse momento que se segue, porque é um momento de mais um contributo para a nossa terra, para a história da nossa terra, como também, porque também já é a segunda vez, quero fazer um agradecimento em nome da Câmara Municipal ao seu Colímaco por nos permitir que seja nesse espaço que vem lançar esse contributo e uma grande salva palmas para ele. Obrigado. Posto isto, salientava e convidava todos os presentes e não só que durante este Festival de Julho vamos ter bandas do Triângulo a sul e a norte da Ilha de São Jorge, vamos ter a nossa Noite de Marchas, vamos ter uma torada este ano na freguesia de Santantão com quatro gestores puros, vamos ter um encontro com a gastronomia, vamos ter bandas como os da GIFT e os Santa Maria, vamos ter o nosso baile regional, vamos ter o nosso espaço do Triângulo que daqui a pouco já vamos ter o cuidado de inaugurar, vamos ter atividades esportivas, vamos ter exposições, certamente vamos ter boa comida nas nossas tascas e portanto o convite fica para hoje e obrigado por terem vindo.